Eu pedi essa nota aqui pra mostrar um exercício muito legal que a gente vai fazer, porque assim ó, a mente precisa fazer as pazes com o dinheiro. Muito curioso, os meus alunos, eles começam a achar dinheiro, guru. Eles acham dinheiro na rua, eles acham dinheiro dentro de bolsa, eles acham dinheiro em calça que tava guardada há anos. É coincidência? Não. É assim. É como se você fizesse as pazes com o dinheiro, você que tava meio brigado com ele, que não tava muito legal pra você, você só falava mal, só falava das dívidas, só falava da falta de dinheiro, só reclamava. E de repente você começa a agradecer pelo dinheiro que existe na sua vida, pelas coisas que você tem, pela sua casa, seja alugada ou seja própria, pela roupa que você tem. Bom jeito de aprender coisas que você vai colocar a favor do universo é ganhar dinheiro também, né? É, claro. Ou seja, você faz a sua parte e Deus faz a dele e a coisa acontece. Eu pedi essa nota aqui pra mostrar um exercício muito legal que a gente vai fazer, porque assim ó, a mente precisa fazer as pazes com o dinheiro. Muito curioso, os meus alunos, eles começam a achar dinheiro, Guru, eles acham dinheiro na rua, eles acham dinheiro dentro de bolsa, eles acham dinheiro em calça que tava guardada há anos. É coincidência? Não. É assim. É como se você fizesse as pazes com o dinheiro, você que tava meio brigado com ele, que não tava muito legal pra você, você só falava mal, só falava das dívidas, só falava da falta de dinheiro, só reclamava e de repente você começa a agradecer pelo dinheiro que existe na sua vida, pelas coisas que você tem, pela sua casa, seja alugada ou seja própria, pela roupa que você tem, pela comida que você come, tudo isso custa dinheiro. E de alguma maneira, o dinheiro tá chegando e você tá dando conta dessas coisas. Quando você faz as pazes com o dinheiro, o teu subconsciente sabe onde tá o dinheiro e ele te avisa de alguma forma. E do nada, você resolve ir lá mexer naquela bolsa que não mexia há um tempão e acha dinheiro lá dentro. Do nada, você olha pro chão exatamente perto de um lugar onde caiu um dinheiro e você pega o dinheiro. Do nada, alguém que tava te devendo um dinheiro resolve vir te pagar. Não é do nada. Você tá na vibração certa e aí as coisas começam a acontecer. Pra mudar essa vibração e pra você começar a fazer as pazes com o dinheiro, exercitando a gratidão, que é um caminho muito poderoso pra acelerar a prosperidade, a gente vai aprender um exercício. Você vai pegar uma nota de dinheiro, eu sugiro a maior que tiver, se na hora você tiver uma de 100, pega uma de 100, se não tiver, se tiver uma de 50, uma de 10, pega a de 10, mas depois troca por uma maior. A ideia é a maior que você puder. Depois eu vou explicar por quê, que é melhor uma de 100 do que uma de 10 pra fazer esse exercício. Aí você vai pegar uma folhinha de papel pequenininha, um quadradinho, e você vai escrever a seguinte frase. Sou grata, ou sou grato, no caso dos homens, por todo o dinheiro que recebo ao longo da vida. Anota aí pra lembrar depois. Sou grata, ou sou grato, por todo o dinheiro que recebo ao longo da vida. Ou seja, que recebo ao longo da vida. O que você tá dizendo pro universo? Universo, obrigada, porque de alguma forma o dinheiro tá chegando pra mim. São os clientes, é o meu emprego, é as oportunidades, sou grato por todo o dinheiro que recebo ao longo da vida. O que você vai fazer com essa folhinha? Fita adesiva atrás, você vai colar essa folhinha na tua nota, no teu dinheiro. Papelzinho anotadinho, então sou grato por todo o dinheiro que recebo ao longo da vida. Põe uma fita adesiva, cola na tua nota. Quando você olhar, tua nota vai estar escrito, sou grato por todo o dinheiro que recebo ao longo da vida. O que você vai fazer com essa nota? Que vai virar o teu lembrete. Você vai colocar dentro da carteira, se você usa carteira ou dentro da bolsa, num lugar que você veja todos os dias. E não vai gastar essa nota. Nossa, mas eu só tinha 100, eu peguei os últimos 100. Calma, calma. Essa nota vai servir como um imã pra atrair muitas iguais. Por isso que é melhor fazer com 100 do que fazer com 10. Você prefere atrair notas de 100 e notas de 10, né? Sou grato por todo o dinheiro que recebo ao longo da vida. Vai deixar dentro da carteira. Cada vez que você abrir a carteira pra pegar um dinheiro, qualquer coisa, você vai olhar tua nota e vai ler. Sou grato por todo o dinheiro que recebo ao longo da vida. Vai fazer qualquer coisa, abriu a bolsa, abriu a carteira. Sou grato por todo o dinheiro que recebo ao longo da vida. O que que os meus alunos, o que que a minha audiência que já fez esse exercício relata? Esse dinheiro não fez falta. Voltou vários outros. Começou a aparecer dinheiro de maneira inesperada. Abriram outras possibilidades. Porque você tá dizendo pra tua mente. Olha, eu sou grata pelo dinheiro que recebo. No lugar de que inferno as dívidas que chegam. Que droga vou ter que pagar esse boleto. Você vai pagar um boleto? Não amaldiçoa. Não reclama. Você tá pagando boleto de alguma coisa que você usufruiu. Talvez a luz elétrica da tua casa, a tua internet, a roupa que você usa. Então agradeça. Na hora de pagar um boleto, diz assim. De onde veio dinheiro pra pagar esse boleto? Está vindo muito mais. De onde veio esse dinheiro? Está vindo muito mais. Sou grato por estar pagando esse boleto nesse momento. Tá pagando imposto? Não reclama. Nossa, eu tô pagando mais imposto agora do que eu pagava. Porque tá ganhando mais. Então agradece que bom que eu tô pagando mais imposto. Porque eu tô ganhando mais dinheiro. É importante a gente fazer as pazes com o dinheiro. E já deixar nossa mente aberta pra receber. Aí o que vai acontecendo, Guru? Surgem novas ideias de como gerar dinheiro. Você tem uma nova oportunidade. Alguém vem te convidar pra um negócio. Alguém quer você como sócio. Porque todo mundo quer um sócio bem humorado e não um que só reclama da vida. Você já ouviu falar que dinheiro atrai dinheiro? Atrai mesmo. Dinheiro chama dinheiro mesmo. E dívida chama dívida. Então se você tá focado na tua dívida... Ah, mas eu vou ignorar, Márcia? Não. Você vai utilizar a tua energia para gerar dinheiro. E não pra olhar pras dívidas. O dinheiro... Para de correr atrás do dinheiro que o dinheiro começa a correr atrás de você. O Daniel Atala fala muito essa frase. Para de correr atrás do dinheiro que o dinheiro corre atrás de você. Corre mesmo porque você fez as pazes com ele. Legal. Estica pra mim, por favor, essa nota assim. Mostra aqui que eu vou repetir que... Todo mundo vai querer saber disso de novo. Então, olha lá. Pode deixar ela em full screen, sorriso, pra mim. Que aí eu já faço até a thumb. Então, vamos lá. Com um post-it na uma nota de 100 que vocês vão querer replicar, obviamente, a maior nota possível. Vocês escrevam aí. Sou grato por todo o dinheiro que recebo ao longo da minha vida. Vai colar o post-it e coloca na carteira. E não vai usar mais. E não usa mais. Deixa lá pra você ficar re... Por quanto tempo vai ficar lá enquanto você quiser continuar que o dinheiro venha pra tua vida? Então, pro resto da vida. Pois é. A minha tá há muitos anos. E aí, no meu caderno da gratidão, eu tenho uma de 100 dólares escrito a mesma coisa. Porque meu caderno viaja comigo. Quando eu viajo, eu levo o caderno junto. E é pra vir muito dólar pra eu pagar minhas viagens internacionais, né? Então, tá lá também, atraindo dinheiro pra mim. Isso quer dizer que é só ficar deitado no sofá agora esperando o dinheiro chegar? Não. É claro que você vai agir. Mas você vai agir com uma mente destravada que enxerga oportunidades. que não fica olhando pra dificuldade, pra escassez. Ela olha pras coisas que é possível fazer. Uma pessoa que se sente empoderado, ele age de maneira empoderada e ele tem resultados empoderados. A gente conhece milhares de casos de pessoas que saíram da miséria absoluta e que conseguiram mudar a sua história. Eu tenho alguns livros publicados e um deles é Construindo um Futuro de Sucesso. E nesse livro eu resolvi estudar caso de pessoas que vieram de vida super pobre e que conseguiram mudar a sua história. Porque eu quis entender desde cedo o que é que essas pessoas fazem que conseguem mudar a realidade delas de maneira tão poderosa. Então faz parte do meu livro Ana Maria Braga, por exemplo, que fugiu de casa aos 15 anos de idade porque ela queria estudar e a família dizia que mulher não precisava estudar. E aí ela arrumou emprego na TV Tupi de auxiliado, auxiliado, auxiliar. Mas ela foi dando o melhor dela e as coisas foram acontecendo. O Sr. Francisco, o pai do Zezé de Camargo e o Luciano participou do meu livro também. O Sr. Francisco, tem gente que me pergunta porque depois eu tive chance de conhecer ele pessoalmente, ele ficou hospedado na minha casa e eu perguntei para ele Sr. Francisco, aquelas coisas do filme é verdade? Que a sua filha chegou com fome em casa e aí a Dona Helena falou olha filha, dorme que passa porque eu não tinha o que dar de comer e ele falou é verdade sim, Dona Márcia. E naquele dia os meninos foram tocar na rodoviária e eles ganharam mais dinheiro em um dia do que eu ganhava em um mês como mestre de obra. E aí eu tive certeza que eu estava no caminho certo. O Sr. Francisco lutou por 27 anos para ajudar os filhos. Ele trocou uma vaca por uma gaita quando o Zezé de Camargo tinha 3 anos de idade. E a música É o Amor foi lançada quando o Zezé tinha 30 anos. Então foi 27 anos perseguindo o sonho dele. Ele não abria a mão de construir uma vida milionária. Ele conseguiu isso para a família inteira. Então, mas ele acreditava nisso. Ele não se via como pobre e miserável. Ele acreditava que podia mudar a realidade e a história dele. E é interessante que o que faz mudar a história das pessoas é exatamente a maneira como ela começa a se ver. Mudar a maneira como você se vê, a sua capacidade de realização, acreditar que o dinheiro é teu amigo e não um inimigo na tua vida vai fazendo você mudar suas ações. E aí os resultados vão vindo como consequência e as portas vão se abrindo. Os presentes do universo vão chegando e aí as coisas só somam. E como o dinheiro atrai dinheiro, vai atrair mais e mais e cada vez mais. Maravilhoso. Muito bom. São exemplos, né, que todo o Brasil conhece. Ana Maria Braga, Zezé de Camargo, Luciano, que são cantores, apresentadora, no caso, mais famosa, né, que teve uma carreira, agora está muitos anos na Globo, que amanhã do Brasil é com a Ana Maria Braga, Zezé de Camargo, Luciano, todo mundo já ouviu uma música deles e ele perseguiu. Porque é aquilo que você falou, não adianta fazer esse ritual do Dicolá e ficar no quarto esperando acontecer. Ele foi, teve que passar a fome, foi na rodoviária, trocou uma vaca que era uma segurança num lugar rural por uma gaita que seria uma coisa extremamente absurda, não é? Você vai falar, você é louco, vai trocar um negocinho, não vai dar nada certo disso, e ó, onde está Zezé de Camargo, Luciano, e provavelmente essas pessoas que falam que isso não acontece estão tudo lá na área rural chorando ainda porque não fizeram essa troca. Reclamando do destino, a minha vida, meu Deus não quis, se eu não tenho tudo que quis é porque eu não sou merecedor. Sim, você é merecedor de todas as dádivas de Deus. E quanto mais chegar pra você, mais você vai transbordar e mais gente você vai poder ajudar. Então a gente precisa ter clareza que nós precisamos ser prósperos, nós precisamos ter abundância, a gente precisa resolver nossa vida financeira, não é só por nós. Sim. É pelas pessoas que vão se espelhar na gente, é pelas pessoas que vão seguir o exemplo, é porque você vai mudar a história da tua família, seja você o primeiro milionário da tua família, seja você a primeira pessoa que mostrou para as próximas gerações que elas podem ter uma história diferente. Olha o mundo que teu filho está crescendo, Guru, olha o exemplo que ele está tendo em volta, um pai que é empreendedor, que é realizador, que faz acontecer, que tem um negócio que está dando certo e monta mais um, não se contenta só com aquele, não, mas eu posso fazer mais isso aqui, mas eu posso somar mais isso, mas eu posso criar outro projeto. Uma criança que nasce num ambiente desse, ela já vem ao mundo com uma outra cabeça. A tua transformação está transformando a vida do teu filho e não tem idade para fazer isso, eu tenho alunos com 70 anos, com 80 anos e eles me dizem, Márcia, ainda dá tempo para mim? Bora! Enquanto você estiver vivo, dá tempo e não só pelo dinheiro que você vai acumular, mas pelo que você vai servir de exemplo. Eu costumo dizer que herança é o que a gente deixa para os outros, legado é o que a gente deixa nos outros. Nós precisamos construir um legado, tu está construindo um legado para o teu filho e isso não tem preço. Poder ser um exemplo, mas eu falo para os meus filhos o que eles precisam ouvir. As palavras comovem, os exemplos arrastam. Você precisa ser essa mudança. Maravilhoso, é isso mesmo, só falar também não adianta nada. Muito bem, minha querida Márcia Luz. Tivemos aqui uma aula sobre finanças e pessoas que ficam insistindo nessa jornada do herói, porque todo mundo, o brasileiro tem uma coisa, nossa, eu fiz um programa uma vez na rádio, eu fui bem criticado, mas eu continuo mantendo isso. O brasileiro adora se cumprimentar como guerreiro. E aí, guerreiro, como é que está essa luta? Isso. Que luta? Eu que não quero essa luta, eu quero trabalhar no meu propósito que seja o mais fácil possível. É, a vida devolve pra gente o que a gente está emanando. Então, se você encara a vida como uma marcha, você vai marchar? Se você encara a vida como uma dança, as músicas vão lá pra que você possa dançar. Mudando a atitude, muda o tipo de frequência que você está e muda os seus resultados. E isso é vigiar e orar aí. É cuidar do pensamento o tempo todo, o nosso pensamento nos sabota o tempo inteiro. E a gente tem que ficar atento para os pensamentos. E aí, um último exercício que eu vou ensinar é assim, se você perceber que aquele pensamento que detona a tua vida financeira, que detona o teu casamento, que detona a tua autoestima está vindo e ele vai vir. Aquela vozinha, sabe aquela vozinha que fica falando não vai dar certo, não tem jeito, não tem condições, isso não é possível, não é pra mim, não adianta que minha realidade não vai mudar nunca, cada vez que vier essa voz e ela vai vir, você vai falar três vezes, cancela, cancela, cancela. O que significa isso? Você está dizendo para a tua mente, cancela esse pensamento, eu não quero esse pensamento para mim, cancela, cancela, cancela. E aí, em seguida, você pode falar uma frase que é o oposto do que você tinha pensado antes. Então tinha vindo, não adianta que eu não vou conseguir, cancela, cancela, cancela. Aí você pode dizer uma frase do tipo, eu sou uma pessoa realizadora, eu sou capaz e tudo dá certo na minha vida. O teu subconsciente vai te sabotar, ele vai dizer assim, que nada, mentira, olha a tua vida, volta a tomar droga. Não dá bola, deixa aquele pensamento passar como nuvem e volta a dizer, eu sou uma pessoa realizadora, eu sou capaz de fazer acontecer tudo dar certo na minha vida. Vem um pensamento negativo de novo, cancela, cancela, cancela. E aí se quiser dá para até transformar em musiquinha, cancela, 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 em vários ritmos, como quiser. Mas é importante vigiar os pensamentos, porque são eles que constroem a tua realidade. Tem que entender assim, sim, a caridade é muito importante, não é que você vai receber, é que você vai praticar. E quanto mais rico você for, mais você vai transbordar. Sim, você precisa de riqueza, porque o dinheiro serve para três coisas. A primeira, para pagar boleto, para atender as necessidades básicas, ok, mas não pode parar por aí. A segunda, para realizar sonhos, que se você está só pagando boleto, como é que sobra dinheiro para aquela viagem, para aquele resort que você quer levar a família, ou qualquer outra coisa que você queira fazer. E a terceira, para o transbordo financeiro, para ajudar pessoas. Se você tem o suficiente só para você, o suficiente para pagar as contas, você não é capaz de transbordar. Ah, Marcelo, mas eu faço doação. No pouco eu dou, ok. Só que se você ganha três mil por mês e você resolver doar dez por cento, você vai doar trezentos reais. Se você ganha trinta mil por mês e você vai doar dez por cento, a gente está falando de três mil reais. Tem muitas causas no mundo que precisam do teu dinheiro. Então, quanto mais você ganhar, mais você vai poder transbordar e mais a vida vai te retribuir. E sim, o transbordo é necessário, tá, Guru? Um dos princípios bem importantes da prosperidade é a doação. Você precisa ajudar pessoas. E não pense assim, o dia que eu tiver muito ou o dia que eu tiver sobrando eu vou doar. Não chega. É desde já. Esse princípio da prosperidade, da lei do dinheiro, da riqueza, eu falo em dez por cento. Tem gente que é cinco, tem gente que até mais, né? Mas dez por cento é um número legal. Dez por cento do que entrar pra você devolva pro universo. Deus não é teu sócio? Sim. Ele ainda tá sendo sócio minoritário, ele tá ficando só com dez por cento. Tá ótimo. Mas ele precisa receber a parte dele. Não é fazer barganha com Deus. Não é assim, ó Deus, já dei tal dinheiro, tá? Agora eu quero que multiplique por dez. Não é isso. Não é ficar negociando com Deus ou cobrando. Poxa, mas a luz me falou lá eu doei o dinheiro e não aconteceu nada. Não, não é com essa intenção. Você vai doar sem ficar esperando alguma coisa em troca. mas volta. A lei do retorno ela é muito poderosa. Então você vai doar mesmo no pouco. Porque se você não aprender a colocar essa lei em prática no pouco é como se o universo dissesse assim. Por que que eu vou confiar em mandar mais dinheiro pra essa pessoa se ela não cuida do que ela tem hoje? Imagina o seguinte, você tem um filho, é isso? Sim. De que idade? Seis. Seis anos. Aí tu leva o teu filho na sorveteria e ele diz pai eu quero um sorvete daquele de bola na casquinha eu quero todo animado. Você é claro, compra o sorvete pro teu filho e ele sai lambendo sorvete animadamente na primeira lambida a bola cai no chão e ele te olha com aquela cara mais arrasada do mundo que o sorvete cai no chão. Você não aguenta a carinha de triste dele e você resolve comprar outro sorvete. Embora você fique com um pouco de raiva putz, acabei de dar o sorvete pra ele, ele tinha que jogar no chão mas você vai lá e compra outro. Só que ele diz assim, pai, só que agora eu não quero de uma bola só não. Eu quero seis bolas uma em cima da outra tudo equilibradinho assim. Você vai atender o pedido dele? Por quê? Pouco pergunta. Ele perdeu aquilo ou vai querer um de seis? Bom, primeiro que se você pagar as seis bolas e der uma dor de barriga a tua mulher te mata, né? Primeiro motivo eu acho que é esse. Mas além disso, tem chance de ele conseguir equilibrar seis bolas se ele deixou cair uma? Claro que não. Deus pensa igualzinho. Se você não tá sabendo administrar uma bola do teu dinheiro aí da tua prosperidade das tuas finanças ele não vai te mandar seis. Então, é de agora que você precisa aprender a administrar o teu dinheiro saber de que maneira você vai fazer com que ele funcione fazer as doações lembrar que o transbordo é necessário e portanto você precisa desejar muito dinheiro sim, porque quanto mais você tiver mais você vai transbordar mais você vai ajudar pessoas. Se imaginar dessa maneira já tem esse número na cabeça tem gente que nem tem clareza tá, eu quero ter muito dinheiro muito quanto? A pessoa não tem esse número ela não traçou uma meta ela não tem o quadro dos sonhos e quando você tiver esse dinheiro você vai fazer o que com ele? Ai, nem sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. Ai? Constrói isso constrói teu quadro dos sonhos uma coisa que ajuda muito um exercício que é legal o pessoal fazer é o quadro dos sonhos. E aí 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 E aí